É uma atividade bastante envolvente, mas muito gratificante. Pelo menos no nosso grupo, a gente já não conseguiria mais viver sem essas funções diárias que a gente faz. Sou a Fabiane Mazuin, mãe torcedora da Nubia. O que a gente faz é cuidar dos uniformes, cuidar da alimentação, levar para os treinos. Ou se sentir que ela está precisando de alguma ajuda, eu vou e falo com o professor. Ah, tu pode ajudar em determinado aspecto, que ela está com dificuldade. Me ajuda é mais nesse sentido. Faz uma profissão. Porque tu tem que ser nutricionista, motorista, acompanhante, psicólogo depois dos campeonatos. Dentro do estado, nós temos normalmente competições a cada 15 dias. No início do ano, a federação libera um calendário e a gente já vai se programando. Normalmente, a gente vai em todas as competições. Embora não seja obrigatório, mas a gente vai. E aí, outros estados, dependendo das competições, eles abrem oportunidade e convidam os outros estados. E daí, a gente vai se adequando e vai indo. Sim, a gente participa. Alguns até já vão sozinhos, viajam com o grupo. Mas, no nosso caso ali, a gente é bem participativo. A gente sempre faz questão de estar juntos. É em todos os momentos. Hoje, a gente veio para cá, que é uma competição de jiu-jitsu. Semana que vem, já tem competição de judô, sábado e domingo. Então, a gente acaba se envolvendo sempre. Não, normalmente eu sou mais reservada. Eu fico tão nervosa que eu não consigo nem gritar. E a nossa cumplicidade, assim, eu acompanho ela até o momento ali da concentração. E ela tem que estar me vendo. Então, é a nossa cumplicidade. Eu estou sempre perto. Se ela vai para outra área, eu vou seguindo. E aí, quando termina a luta, eu estou ali perto. Se dá um tempinho, a gente conversa rapidinho antes dela voltar para a concentração. O nosso sistema é esse, mas tem outros que gritam. Então, cada uma reage de um jeito. Na verdade, assim, ela começou a fazer esportes aos três anos. Ela fazia capoeira na escolinha e fez seis anos capoeira. E depois ela queria experimentar novos esportes. Então, a gente fez uma troca de escola que tinha no turno inverso várias opções. E ela saiu experimentando. Então, desde os três anos ela faz esporte. Atualmente, ela pratica quatro atividades esportivas. Então, o legal, assim, a gente quer viver o momento. E vamos ver o que vai acontecendo. Mas sem cobranças e sem muitas perspectivas. Porque eles estão em uma fase ainda bem complicada. A adolescência. Então, amanhã tudo pode ser diferente. O importante é esse envolvimento hoje. Nossos filhos, a atividade principal deles é o judô. E eles participam de um clube lá no estado. E uma das mães, que era mais antiga, ela tinha o hábito já de escrever e gostava. Embora estivesse afastada há bastante tempo. Então, ela sugeriu para algumas mães a criação do blog. Logo depois de uma viagem que a gente fez para o Paraná, que foi bem legal. E ela queria contar essa viagem. E aí nós aceitamos e começamos a escrever desde então. Desde outubro do ano passado. Eu assino meu compromisso de torcer pelo esporte e pelo Brasil. Até a próxima. Vejo. E aí 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 Obrigado.